É o meu coração que eu como este cafezinho Ai, que tenho na minha mão Tenho que responder Eu tenho que responder Esta moça da minha beira Esta moça da minha beira Eu tenho vários parabéns Esta linda cantadeira Não agradeças, Rosinho Não agradeças, Rosinho Ai, que tenho muito que aprender Tenho muito que aprender Eu conto com a tua ajuda E se o teu favor podes crer Esta cantadora desafio Eu então vou te responder Sou filha do labrador Sou filha do labrador É a terra da tradição É a terra da tradição É a terra da tradição Eu conto com a tua ajuda Só para me dar-te a tua voz Com a bebida educação Com a bebida educação Que tu vais ter que comprovar Que tu vais ter que comprovar E como é que a canta tão linda Tenho pouco para te ensinar Cada um dá do que tem Oh, menina do meu lado Cada um dá do que tem Cada um dá do que tem Nem preciso tu dizer Que esta moça canta bem Tenho carcajula, sei Tenho carcajula, sei Mas tenho muito que aprender Tenho muito que aprender As quadras para ser bem formadas É preciso saber Eu canto a desgarrada Eu canto a desgarrada Mas fazer da brinca da ira Mas fazer da brinca da ira Eu canto a desgarrada Eu canto a desgarrada Eu não sei, mas tu a vai Eu canto a desgarrada Mas eu não vim para ler assim, que é de um lado o que tem. E eu não vim para a Suíça, oh menina, para julgar ninguém. Mas já vou com o meu balão, e não quero dizer as neiras. Mas já canta a desgarrada, canta melhor que algo, mas canta de ir. E é isso, oh menina, desculpa-lhe o que eu disse. Mas tudo se ganha, bom, com respeito à nossa velhice. Desculpa-lhe este ruizinho, por aquilo que ele lhe disse. E eu vou ficar por aqui, porque a minha voz se levanta. Porque eu canto sem cansaço, e é isso que a mim me espanta. Porque eu ando habituado, e a dar a esta alavanca. Mas você tem que se poupar, logo à noite da canta. Agora este ruizinho, nem um canto está tão fininho. Tanto canto em palco grande, como atrás de duas pipas de vinho. Começo um dia a descansar, e eu não me dou para andar. Eu nasci para as cantigas, e é esse o meu trabalho. Obrigado, meus amigos, desculpai tantas asneiras. Mas tenho que agradecer, pela voz da canta de ir. Eu vou daqui para além, eu vou daqui para além. E o convite eu vou deixar, quero-vos todos à noite, para me virem a escutar. Não é cantar de garrota, mas é cantigas de trevidas. Tem gente da nossa terra, que têm um bom ouvido. Porque o cantar ao desafio, aí é preciso saber. Mas meu ramo é diferente, vou pular para bater. Tem tudo ao seu encontro, seja qual a música que foi. Tem gente da nossa terra, que tem um bom ouvido. Tem gente da nossa terra, que tem um bom ouvido. Tem gente da nossa terra, que tem uma caminhada. Tem gente da nossa terra, que tem uma bunda que senta,